Se a estala diz tu não sentes a estrada, a estrada! Tudo bem-vinda, é ou não é? Malta do aço, vamos aqui dar início a mais um vídeo, início a mais um vídeo com PSA, vocês já estão batidos com PSAs no canal, mas turbos andam fugidos! Tu conheces bem o meu canal, tive quantos PSAs? Só um? Só um? PSA turbo só um, eu já filmei tantos carros que até às vezes pararam-me. Mas eu acho que só foi um, curiosamente, do mesmo preparador que fez o teu! Camisas! Olha, antes da gente seguir para o vídeo, vou-vos deixar com uma segundazinha... Espera aí, se passou a moto isto vai ficar feio, temos que cortar isto! Ah, pois é! Eu ia puxar uma segunda e passa-me uma moto, abafou o barulho do saco! Agora sim, vamos puxar uma segunda, guiar aqui para a estrada boa... Só a título de introdução! Aqui o nosso amigo já vai ver o que é que tem, como é que o Camisas o fez, o que é que instalou... Vais te chibar todo, vais deixar... Eu falo tudo! Truques da bomba de gasolina que está de origem! Eu falo tudo! Truques da bomba de gasolina que está de origem! Eu falo tudo! Eu falo tudo! Vai Malta! Fiquem bem! Deixem já aí o like! Subscrevam! Partilhem! Que a seguir à introdução... Vamos ouvir isto melhor! Fiquem bem! E aguardem já pelo... PELO VIDEO! Pois bem! Correio de récitação! PELO? PELO! PELO ENTREÁLOU! PELO! 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 Estão lá amigo Tiago, bem vindo aqui ao meu canal, agora vamos dizer olá a malta, olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite, é como puder, é só para ver o que elas estão a ver, não é? Ora, antes da preparação, damos aqui a introdução ao carro, andamos no Mk1, Mk2, eles já viram a introdução, mas eles querem te ouvir É o Mk2? Mk2, sim, ele é de que ano? 2001 2001, ok, já é a frente rejuvenescida, é a frente que eu mais gosto Malta, vocês vão ouvir alguns ruídos parasitas, porque o carro está um bocado desfardado, faz um bocado barulho, resumindo, isto é um carro daqueles para o bagaço Não é pior aos casamentos, portanto o barulho é assim mesmo, então dígamos lá, é um saco do Mk2? É, a turbo, é pá, foi o motor, ainda não vamos ao motor, não descemos já, a malta queriam logo pão, porque depois eles cortam mas já não vem o resto Não, vamos primeiro, estética, exterior, travagem, suspensão, o que é que isto tem? Estética está de origem, porque eu gosto do carro, sempre que fui apaixonado por um Saks Cup, é pá, adoro este capacete E está bom e não mexe, é pá, só se for o rebaixamento, dissemos, é o normal, é o básico O que é que tens de rebaixamento? Rebaixamento, é pá, tenho umas molas, nem eu sei, isso é, perguntar ao camisas Eu disse a ele, olha, rebaixa mais isto, mete isto, é pá, e ele fez, nem eu sei, estás a ver por isso Mas não compraste o carro, já é rebaixado? Comprei, mas estava demasiado, porque eu nem meti aos pés, se fosse abrir o capão não dava para meter os pés por baixo da parte Ah, ok, estava mesmo a reate do chão É, estava mesmo, o carro estava mais abaixado na frente do que atrás, estava mesmo naqueles assos, é mesmo para o asse Ok, a nível de travagem, o que é que ele tem? Original? Stock, é pá, o carro ainda está... Está perfeito Está perfeito Não existe, não é? Só que existe É pá, não é, não querem só isto, só tudo Pá, infelizmente, são preparações, isto ainda vai a 70% Não tenhas vergonha, a malta já sabe como é que funciona a malta do aço Lá está, é Primeiro está para a frente Depois tomar e curvar O que é mau, o que é mau, é mau A malta admite que é mau É mau, eu admito que é mau, mas é assim É pá, mas é como eu digo, eu sempre prefiro tratar do que me faz andar, do que me faz travar É pá, mas pronto, é bem, dá para assegurar, porque é assim, isto também não é carro para andar a acelerar na cidade, não é? Sim Por isso não precisa andar a travar sempre Ou melhor, não é defeito, é feitiú Tal e qual, é pá, olha, dá para o feito Foi feito para o aço, e pronto, esta malta que fiz, já sabe, estes street racers Só o que pensam primeiro o bagaço Olha, então vamos lá, nível de linha de escape, o que é que ele tem? Tem linha de 70, linha de 70, tudo de inox Coletores de 206, não, os coletores são de 206 Carai, a linha é de 206, coletor de 206, linha de 70, e os coletores até lá atrás E a final, o que é que ela tem? É uma panela Magnaflow STC Ah ok Também é de 70? É, 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 é tudo de 70 Tu, a nivel de coletores, não foram os típicos coletores turbo, foram uns dos 206 adaptados Mas pronto, foram adaptados Mas a lata usa muito isso, é o que toca aqui bem É, é, dá para o que chega É, porque usam aquela parte do 206 até ao catalisador E aí depois trabalham aquilo e... E aplica ao turbo Monta o combo Tais-me a dar ideias, isso não é uma boa ideia Isso não é uma boa ideia para fazer um motorzinho turbo Estás a ver? Espetra, pal Turba é vida, eu adoro Turba é vida, turba é vida Falei de outra vez, olha que eles também não estão muito novos que eu mudei Distos e pastilhas São novos, epá, eu não meti do bom e do melhor, mas meti distos e pastilhas Sim, já não é o melhorzinho que cá apareceu E até... Não enche muito tarde Não, não, meu Eu quando vi o tamanho do turbo ali a filmar por fora Sinceramente, estava a esperar que ele enchesse mais tarde Ele tem aquele lequezinho de segundo a encher, mas só De resto... Olha, já foi Como eu estava a dizer, pensava que ele ia encher mais tarde, mas não Eu acho que 4500 já está a separar Vamos lá a mecânica, então Estás mortinho para dizer a mecânica, o que é que ele tem? Eu não sou... Intercolor é o STC também, não é? É... Intercolor STC é XL Ok, isso vê-se mais ou menos porque ele está pintado preto Tuvagens do Intercolor é de 60 De 60, ok Pronto, nível de motor Pá... Não tem... Tem internos... Pestão, biela Tem pestões e bielas É pá... Dido pelo camisas dá... Esses pestões aguentam 800 cv Pá... Bielas, não sei se vai dizer... Bielas da Max Branding Rods Mais uma prova que elas funcionam Não são muito caras e funcionam mais E funcionam muito bem É, é... Continua... É assim... Motor... Foi entre aspas refeito, não é? Pestões, bielas... Foi aberto... Ah... Dá... Tem motor neste momento agora para 400 cv Certo, viável... Porque foi o que eu disse ao camisas Tens para fazer, não é? Tenho para fazer... Ele não está ainda? Não, não está... Está em, digamos, numa rodagem prolongada Ah, sim... Ainda está... Ainda está tudo a acamar... A acamar... A gente andamos com uma pressão de quê? Deixa eu lá só confirmar... 0,5 Passa um bocadinho o 0,5 É, mas isso é falha Também sabes que isto não é material chinesse O material chinesse Devees tirar um desconto sempre que isso Ou seja, 0,5 Faz 0,5 Isto é menino para fazer com a cavalagem, não? Me diste já? 0,5... Ainda não me di, mas o camisas é... Diz entre os 220... Pela base que eu tenho 235... 225... Ou seja, uma preparação... Pá... Já não é low cost Porque... Não, não é low cost Porque já tem... É uma baixa pressão... Já tu fazes aqui... 200 e tal... Mas ainda não acabei... Ainda tenho mais... Pronto... Sim, 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 sim... Mas tu aqui tens base... Para assim que lhe deres voltagem... Sim, aguenta... E tens aqui mais 200... Sim, aguenta... Ok, ok... É a minha intenção... 300, 350... Porque é meter... Pronto... O carro na estrada, né? Se não vai patinar... Eu não quero isso... Posso lhe dar uma gija? Dá-lhe! GAS! GAS! Esta tem muita força... É em quarta e em quinta... Olha lá... Ele enrola a ponta em quarta e em quinta... Ele enrola muito bem... Muito bem mesmo... Ah pá... Isto é... Vai camisas... É o que dá... Dá... O homem mete aquilo... Ou seja... Não sei este saco... Ou mete lá... Uma bomba adaptada... Puma deu... Tapa um efeito... É melhor que a da origem... Isso é de certeza... Injetores... Também são outros... Logicamente... São uns... 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 Mais a mais... Mais a mais... De origem... Felizmente ainda... Uma centralinha de origem... Não fiz... Depois estás a pensar também... Por uma programável... Ok... Já falei com eles e tudo... Sim sim... Uma que igual a que eu tenho no saco... Está ali igual... É pá... E... Embreagem... O que é que isto tem? Stock... Stock e da Sash... Ah... Não é Stock Stock Stock... É uma da Sash... Não patina tudo... Não patina nada... Nada mesmo... Empurável... O turbo... O turbo... Isto é um turbo gigante... Que turbo é este? A gente estava a falar aquilo... Estávamos a pensar que eu ia se injertar... Mas não falámos do turbo em si... Pois... É o principal aqui... Sim... Que é o que lhe faz dar vida... Isto aqui foi um... Pá... Foi um... Uma invenção de camisas... Que é o primeiro Sash... Com um turbo tão grande... Tão grande... Pá... Não é o primeiro... Mas pronto... Feito por ele... É porque se calhar podia nem adaptar ao carro... Não ter força para encher... Ah... É muito grande... É um GT35... Tipo de chinês... Mas... Chega e sobra... Chega e sobra... No camisas... Já é para aí o terceiro ou quarto carro... Do camisas que eu filme... E todos eles... Impecável... Em termos de preparação mecânica... Todos com uma fluta de meia noite... Ou seja... O homem... Sabe o que faz... E eu gosto de filmar com o meu pai... Não meu... Está top... Está top... Está top... Está top... Está muito top... Tem verdura... Dá água... Sempre à maneira... O óleo... O óleo não funciona... Mas... Não tem problemas... Pelo menos de aquecimento de água... Não... O carro está impecável... Não tem problema nenhum... Infecável mesmo... Fiz a rodagem de 3000km... Zero problemas... Pá... Top... É o que eu tenho a dizer... É pá... É como eu disse ele... Camisas... Olha... Outra vez... Foi o que eu disse ao camisas... Isto é carro do pão... É carro para puxar... Mas é carro dia a dia... Porque eu uso o carro para trabalho... Pois... Pá... É carro para puxar... O que é que isto faz a nível de consumos... No dia a dia... É pá... Dia a dia... Normalmente... Eu não te sei explicar... Qual será o consumo... Porque eu... Como o meu trabalho... É fácil... 5km por dia... O carro nem me gasta quase nada... Ou seja... Eu meto 10 paus... Dá-me para uma semana... E se cá até me dá mais... Não tenho a noção... Ah... Na rodagem... Consegui fazer 300km... Com meio depósito... Ou seja... Um saco-se normal... A rodagem... Que não tem nada a ver com isto... Também... Estão bons... Sem rolhas... Estão bons... Sem rolhas... Estão bons... Estão bons... Estão bons... Estão bons... Facilmente põe-nos aqui em velocidades dignas da Almanha... A gente estamos na Alemanha. Vai, vai, sempre, sempre. Bem, está todo, não é? Queres agradecer aí a alguém? Só tenho que agradecer ao Camisas por mais um projeto. E eu também, por fazer estes carros para eu filmar. Por mais um projeto e disse que iria fiável. É pá, zero problemas. Puxa. Um grande projeto, um turbo maior, nunca já, pá, feito aqui num sax. É mesmo a agradecer ao Camisas por tudo. Um gajo está sempre a chatear o gajo. E vou deixar na descrição o link depois do homem. Se quiserem fazer um projeto destes, ou parecido, ou melhor, ou pior, falem com o homem que já, várias vezes, provas dadas, ficam bons, andam bem, não dão muita raia. Da minha parte, despeço. Fiquem bem. Um grande abraço. E um gajo. Yes! Está feito. Agora, se quiseres fazer mais, deixa cortar, que é para ele ganhar mais arda. Está bom sim, isto é para estragar. Está feito, isto está feito para aguentar. Vocês são prova que estes gajos são piores que eu. Isto está feito para aguentar. É que se tu cortares, um turbo ainda consegue ganhar mais força. Está bom, não há para estragar. Bem, subscrevam, partilhem, na descrição vai estar as plataformas todas. A malta que fiz o carro, vai estar tudo. Fiquem bem? Gajos! Gajos! Bem, malta, vocês ficam até ao fim, sem pôr o arranque. Aqui o homem diz que estes carros parados, as primeiras, poderá ser complicado. Então fazemos o quê? Arrolar. Acá! Olha, típico sacos. Fiquem com isto na mão. Só que como eu já estou tão habituado a acontecer ao meu, parece que te entonhei no teste. Como eu já estou tão habituado a acontecer ao meu, é normal, saltam todos. Saltam todos. Saltam todos. Saltam todos. Típico. Aqu мел closer. Falta os carros. Típico.